Eu sou Gilmar Teobaldi da Academia de E-Commerce e nesse vídeo vamos falar sobre fazer publicidade dentro dos Marketplaces. Mandar uma publicidade do Facebook Ads, do Google Shopping, do Display, do Google, Google AdWords, os próprios Ads dos Marketplaces para dentro do seu anúncio dentro do Marketplace. Isso vale a pena? Bom, eu vou te passar o meu ponto de vista um pouco polêmico esse assunto, algumas pessoas acham que sim, outras acham que não, eu vou primeiro te falar assim, depende do Marketplace e depende do objetivo. Vamos entender um pouco mais. Vamos pensar aqui, você está fazendo publicidade para dentro da Amazon, fazendo um Facebook Ads ou o teu link do Google Shopping manda para dentro da Amazon, para o teu anúncio dentro da Amazon. Isso vale a pena? Cara, depende, depende. Vamos pensar uma coisa aqui, você já está pagando 10% para vender na Amazon. Aí você, digamos, você gasta mais 10% lá no Google Shopping para mandar para o teu anúncio e acabar fazendo uma venda, ou no Facebook Ads e fazer uma venda. Você gastou 20% para fazer uma venda na Amazon, mesmo assim está dando lucro. Ô, padrão, cara, mantém, faz, faz. Tem que dar lucro. Nesse tipo de publicidade tem que dar lucro, beleza? Aí você está fazendo na B2W, B2W Ads. B2W, quando você acessou na B2W Ads, a tendência é que o teu anúncio ele vá para a Buybox, que você ganha a Buybox, além de você mandar tráfego para ele. Pessoal, tem que dar lucro nessa publicidade. Você já está pagando 16% para a B2W e aí você vai pagar lá por impressão, enfim, por clique também, é que nem no Google, B2W Ads é igual o Google e depende do valor da categoria para você, se vai pagar menos ou mais, tudo depende do valor da categoria, de quantas outras pessoas estão dando também, de lance. Enfim, esse é um assunto para uma aula bem profunda e bem grande. Só que isso tem que dar lucro, pessoal, tem que dar lucro. No final do dia você tem que ter investido, sei lá, 100 de 200 de B2W Ads, antes você ter pago os 16% e ter sobrado, sei lá, 200 reais de lucro, 300 reais de lucro. Tem que dar lucro. Quando você joga nesse tipo de marketplace, onde o ranqueamento não é um ranqueamento orgânico, que conta uma série de coisas, que é diferente do mercado livre. No mercado livre é bem relativo, aí é bem relativo, porque eu mesmo, sou suspeito em falar, eu já acionei produto Ads, Facebook Ads para o mercado livre, joguei dinheiro forte lá, chegava no final do dia, eu empatava, eu até perdia um pouquinho. Só que meu anúncio estava indo para as primeiras páginas de busca do mercado livre. Aí é um investimento, aí é diferente. Aí não tem que dar lucro no final do dia, mas você tem posicionamento. No mercado livre, posicionamento é dinheiro, é tráfego para o seu anúncio e as vendas começam a acontecer. Então, no meu ponto de vista, mercado livre, se você empatar dinheiro com publicidade e você posicionar seu anúncio, é lucro. Os outros marketplaces que não têm o mesmo sistema de ranqueamento do mercado livre têm que dar lucro no final do dia. Outra coisa, esse dia também eu estava conversando com um amigo. O que vale mais a pena? Você, para posicionar anúncio no mercado livre, estou falando de posicionamento de anúncio, você fazer publicidade e empatar o dinheiro no final do dia ou você vender a preço de custo ou até perder dinheiro para você posicionar no mercado livre. As duas formas são uma forma de investimento. E as duas formas vendem. Se você vender a preço de custo ou até abaixo do custo, você vai gastar um dinheiro, é publicidade no seu anúncio. E aí o que acontece? Pessoal, publicidade é normal. Aí vai ter pessoas falando assim, não, mas, pô, vou pagar para trabalhar. Cara, então você não tem noção nenhuma de negócio, porque o que mais as empresas gastam hoje é em publicidade. Eu lembro quando a minha esposa tinha uma clínica de estética, que era a biomédica estética, mas gastava muito em panfleto. Isso há alguns anos atrás. Na época o panfleto funcionava. Muito dinheiro em panfleto. Gastava em publicidade. Então, publicidade, no mercado livre, eu não vejo como um gasto, e sim como um investimento. Porque eu tenho um anúncio, se vai vender, vai ter tráfego, ele vai posicionar. E vender mais barato é uma forma de publicidade. Você vender até queimando o teu lucro ali, lucro zero ou até abaixo do zero, vai vender também. Só que aí você sabe quanto você vai gastar. Exemplo, se você vender a preço de custo, você vender 30 peças do teu produto, você não vai ganhar nada. Mas você também não investiu nada. Ou seja, mas você tem certeza. Agora, se você investir, sei lá, R$400 para vender esses 30 produtos, talvez você invista os R$400 e venda só R$10. Ou seja, quando você está investindo, você não tem certeza. Quando você baixa o preço, você tem certeza de que vai vender e quanto você vai gastar para conseguir aquelas vendas. Então, isso é só uma visão. De repente, você até discorde de mim desse tipo de procedimento, mas é um procedimento que dá certo, dá certo, pessoal. Mas enfim, resumindo, depende do marketplace. Depende do marketplace e depende do que você está vendendo. Geralmente, para que dê certo publicidade nos marketplaces, você tem que ter um ticket médio um pouco elevado, pessoal. Tem que ter um ticket médio. Fazer publicidade em produtos de R$50, você vai perder dinheiro. Não adianta. O clique no mínimo é R$30, R$40, R$50, R$60 centavos. Não dá para você fazer publicidade em produtos baratos que o teu lucro vai para o barro. A palavra certa é que vai para o barro. Então, pega um produto de R$800, R$1.000, e mete publicidade nele no mercado livre e você vai ganhar posicionamento. Nos outros marketplace, você tem que, no final do dia, tem que fechar com lucro. Senão, não vale a pena fazer publicidade, porque arranqueamento não é a publicidade que vai te trazer. Espero que tenha esclarecido esse assunto para você. Não é um assunto que não tem uma fórmula para isso daí, não tem um certo, não tem um errado. Enfim, afinal, emprender é assim. Não tem um certo e um errado. Muitas vezes a gente tem que pegar uma ideia de um, uma ideia de outro e, mesmo assim, a gente tem que decidir por conta própria. Vou fazer ou não vou fazer? Vai dar certo ou não vai dar certo? Vou testar ou não vai testar? Tudo depende da gente testar ou não. Fazer ou não. Espero que tenha sido útil para você esse conteúdo e que você possa implementar no seu negócio. E até nosso próximo vídeo.